No dia 15 de maio de 2023, moradores de um prédio no centro de Vitória ouviram gritos vindos de um apartamento onde morava um casal. Esse casal, formado pelos jovens Ana Carolina Curt e Matheus Stein, viviam discutindo e os vizinhos já haviam chamado a polícia várias vezes por conta das brigas. Porém, dessa vez, algo estava estranho. Apenas Matheus foi visto saindo do apartamento e de lá ele foi direto para uma rodoviária, onde comprou uma passagem e simplesmente foi embora da cidade. Os vizinhos ficaram muito preocupados com o que poderia ter acontecido dentro do apartamento, então chamaram o pai do jovem. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem arruma a porta e dá de cara com uma cena terrível. Mas, antes de acompanhar esse vídeo, eu estou aqui com a Gaia para apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube voltados para o tema de violência contra a mulher em geral e feminicídio. Eu tenho mais de 200 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que queira que eu traga aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos secados dados, bora para o vídeo. Ana Carolina Rocha Curte tinha apenas 24 anos quando tudo aconteceu, em maio de 2023. Carol, como era conhecida, nasceu em Vitória e morou até os três anos na zona rural de Santa Maria de Getibá, na região serrana do Espírito Santo. Como a família queria dar mais oportunidades de estudo para a jovem e para suas irmãs mais velhas, elas passaram a morar em Jardim da Penha, na capital, junto com uma tia considerada sua mãe de criação. Ana Carolina foi descrita como uma menina muito doce, muito amada pela família, mas que também era muito tímida e quieta. Ela era a caçula da família, tratada sempre como uma princesa. Os seus pais a descreveram como uma jovem pura e sonhadora, muito bondosa e carinhosa com as pessoas. Junto com a sua irmã, chamada Letícia, após ambas concluírem o ensino médio, as duas ingressaram na Faculdade de Medicina Veterinária em 2018. Elas eram tão parecidas que os colegas as confundiam, pensando que eram gêmeas. E além das semelhanças físicas, elas ainda faziam um aniversário em datas muito próximas. Apenas a Letícia terminou a faculdade, pois a Ana decidiu trancar o curso provisoriamente para poder trabalhar, morar sozinha e ter a sua própria vida. Ela também pensava em mudar de curso de veterinária para fisioterapia, já que ela gostava muito de ajudar as pessoas. Um de seus outros sonhos também era ser vendedora de roupas femininas. Em fevereiro de 2023, quando frequentavam o Centro Espírita, a Carol encontrou um amigo de infância chamado Matheus Sten Pinheiro, de 24 anos, que era estudante de Direito. Ana Carolina e Matheus estudaram juntos o ensino fundamental e o ensino médio, mas perderam contato quando terminaram o colégio. Porém, ao se reencontrarem, eles se reaproximaram e iniciaram um relacionamento que se deu de forma muito rápida. Com cerca de três meses de namoro, o casal decidiu morar junto em um apartamento pertencente ao pai de Matheus, no centro de Vitória. Durante o namoro, a Carol deixou seu emprego e passou a depender financeiramente do namorado, já que ele não permitia com que ela trabalhasse. Os familiares estranharam esse comportamento da jovem, que sempre quis viver a sua vida e lutava pela própria independência. Mas o que eles não sabiam é que a Ana Carolina estava entrando em uma relação abusiva, já que Matheus era um jovem agressivo, muito ciumento e possessivo. Os familiares contam que ele foi o primeiro namorado de Ana, e como a jovem sempre foi muito tímida e fechada, eles não ficavam sabendo sobre o que acontecia dentro daquele apartamento. Os vizinhos do casal contam que os dois tinham históricos de brigas e confusões no prédio. Por várias vezes, eles ficavam preocupados e chegavam a acionar a polícia, mas a situação sempre era resolvida no local. Porém, quando estava perto da família da namorada, o Matheus se comportava bem e fingia ser respeitoso com Ana. Letícia, a irmã da jovem, diz que viu Matheus ser muito carinhoso com ela, a abraçava o tempo todo e sempre estava ao seu lado. Mas eles se viam poucas vezes, e a família só soube que a Ana Carolina estava morando com Matheus quando ela já havia se mudado. Quando questionada pela família sobre o porquê não contou sobre a mudança, ela disse que estava esperando para recebê-los com a casa um pouco mais arrumada e que queria fazer uma surpresa. Uma das amigas de Carol disse que tudo foi muito silencioso, que o Matheus tirou ela da família, a afastou dos amigos de uma forma muito sutil. No início, ele se apresentou como um príncipe para ela e para a família, e com o tempo, ela se afastou e não queria mais compartilhar nada com a família. Nos meses antecedentes ao crime, a Ana passava os dias chorando. Quando a família perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que não era nada. Quem percebeu que o namorado da filha não era uma pessoa boa foi o pai de Carol, que logo que conheceu o Matheus teve um pressentimento ruim. Ele contou em uma entrevista que não foi com a cara do jovem, e que sentiu uma coisa pesada em seu coração. Ele também percebeu que o Matheus não largava o pé de sua filha, que não a deixava falar, já que sempre ficava em cima dela. Mas a Ana parecia amar muito o jovem, e quando percebeu que os comportamentos do namorado não eram normais, era tarde demais. O relacionamento, como eu disse, se deu de forma muito rápida, sendo que eles foram morar juntos muito cedo, e uns meses antes do crime, eles já estavam pensando em ter um filho. Um primo de Ana, chamado Daniel, disse em entrevista que o casal tentava engravidar, e que eles não tinham noção que o Matheus era um rapaz violento com ela. Porém, até onde eles sabem, a família do jovem tinha conhecimento disso, mas não fazia nada. Acontece que o Matheus escondia da família da namorada, que acumulava boletins de ocorrência em seu nome. Uma das ocorrências em questão era por calúnia, difamação e injúria contra a mulher. Além desta, Matheus também já tinha invadido a propriedade de um vizinho, um idoso de 60 anos, arrumando a porta do apartamento com chutes. Em 2018, uma namorada dele o denunciou por tê-la agredido verbalmente e a empurrado na frente de um carro. Em 2019, esse vizinho o denunciou por invadir a sua casa e dizer que iria tirar a sua vida. Nos anos de 2022 e 2023, a própria família do Matheus chamou a polícia para o jovem, quando ele discutia com eles e ficava agressivo. Nas duas ocasiões, os pais relataram que ele teria ingerido bebidas alcoólicas, o que piorava o seu quadro, já que ele era esquizofrênico. Não se sabe de fato se ele teria realmente esse transtorno mental, já que nenhum laudo foi divulgado. E, em abril de 2023, um mês antes do crime, o boletim foi feito por vizinhos de Ana, Carolina e Matheus, que presenciaram uma briga e viram que o jovem estava muito alterado. A polícia chegou a entrar no apartamento, mas a Ana negou qualquer tipo de violência e disse que ambos estavam bebendo, não apenas o Matheus. Por conta da repressão que sofria do namorado, a Carol demorou para enxergar que vivia em um relacionamento tóxico e, quando percebeu, era tarde demais. Alguns dias antes do crime, o seu pai disse que a filha pretendia deixar o namorado e se mudar para a casa do pai, onde morava na infância. Porém, não deu tempo. No dia 15 de maio de 2023, por volta das 3 horas da tarde, vizinhos ouviram gritos vindos do apartamento do casal. Eles novamente chamaram a polícia, pensando se tratar apenas de mais uma briga entre a Ana Carolina e o Matheus. Como eles sabiam que a polícia demoraria para chegar, os vizinhos também ligaram para o pai de Matheus, dono do apartamento. O homem chegou no local antes da polícia e, acompanhado da síndica do prédio, eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Os dois, então, tentaram contato via telefone, mas não obtiveram resposta. Então, às 4h12 da tarde, o pai de Matheus arromba a porta do imóvel. Um minuto depois, os dois saem do apartamento, visivelmente nervosos, e descem o elevador. Às 4h21, policiais militares chegam ao décimo andar do apartamento. Quando os policiais entram no imóvel, eles se deparam com a porta principal arrumada e a Ana Carolina caída no corredor, que estava sujo de sangue. Eles chegaram a acionar o SAMU, mas a jovem não chegou a ser socorrida, pois teve o óbito confirmado no local. Minutos depois, a perícia também foi acionada e constatou que o óbito aconteceu por múltiplas lesões incisas por arma branca, ou seja, fatadas. Assim que os laudos saíram, foi constatado que o número de golpes ultrapassou de 40 e ela foi ferida principalmente no rosto. No dia do crime, o pai de Matheus informou a polícia que havia arrombado a porta, mas ao se deparar com a cena, não suportou. Quem avisou a família de Ana sobre o crime foi a mãe do Matheus, por meio de uma ligação. Letícia conta que ela estava muito nervosa e exaltada, mas foi direto ao ponto, dizendo que o Matheus havia tirado a vida de Ana. Pouco depois do crime, o perfil dela nas redes sociais teve as fotos apagadas e a única pessoa que tinha acesso ao celular da jovem era o seu namorado. Mas afinal, onde ele estava? As investigações iniciaram pouco tempo após o crime, logo após a polícia tomar conhecimento dos fatos. Eles então tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio, que mostraram o momento em que o Matheus deixa o apartamento. Logo após o crime, o jovem chama o elevador e quando a porta abre, um outro homem sai e ele entra. A outra pessoa retorna rapidamente e desce com ele. As mesmas câmeras gravam quando o pai de Matheus e a síndica arrombam a porta do imóvel e saem do apartamento nervosos. Alguns minutos depois, Matheus foi flagrado pelas câmeras de uma rodoviária em Vitória, a poucos quilômetros do local do crime. Onde ele comprou uma passagem para a cidade de Conceição da Barra, no norte do estado. Ele então pega esse ônibus e foge até outro município. Os policiais chegaram a falar com vizinhos, que disseram que por volta de 3h23 da tarde, eles ouviram gritos e uma vizinha chegou a falar com um funcionário do prédio que os sons vinham do apartamento do casal. Quando essa vizinha estava voltando para o seu apartamento, ela se deparou com o Matheus saindo com uma mochila e com roupas limpas. Ela perguntou para ele se ele tinha ouvido gritos e ele disse que não tinha ouvido nada e que estava indo para a faculdade, quando, na verdade, ele foi para a rodoviária. Os policiais fizeram a coleta de provas e lacraram o apartamento, proibindo os moradores de acessarem o local. Enquanto as investigações andavam, Matheus retornou à capital e se apresentou na delegacia espontaneamente no dia 17 de maio, dois dias após o crime. Lá, ele contou a sua versão dos fatos de forma rasa, ficando em silêncio a maior parte do tempo. Mas, como não estava em situação de flagrante e nem tinha um mandado de prisão em aberto, ele foi liberado após prestar depoimento. Questionados sobre a demora para solicitar a prisão de Matheus, o delegado do caso disse que ainda não haviam elementos suficientes para a solicitação, mas, assim que o jovem deixou a delegacia, uma equipe continuou monitorando ele. O mandado de prisão saiu na noite desse mesmo dia e o Matheus foi preso dentro da casa de sua família e levado ao departamento especializado de homicídios e proteção à pessoa e, posteriormente, encaminhado ao centro de detenção provisória de Viana II, na Grande Vitória. Os familiares da Carol ficaram aliviados com a prisão do jovem, mas agora precisariam arcar com os custos do processo. Devido às limitações financeiras, amigos e familiares mobilizaram as redes sociais com a criação de uma vaquinha para conseguir pagar um advogado, já que a família de Matheus contratou uma advogada renomada no Espírito Santo. O intuito da vaquinha era de arrecadar os fundos necessários para garantir uma representação jurídica adequada e lutar por justiça nesse caso tão angustiante. Eles, então, conseguiram contratar um advogado adequado que acompanhou todo o processo de perto. Já a advogada de Matheus alegava que o cliente possuía esquizofrenia, um transtorno mental caracterizado pela perda de contato com a realidade, que era comprovada por laudos. Ela disse que a estratégia era coletar os laudos de todos os lugares em que ele fez tratamento, pois o objetivo não era que ele saísse impune, apenas era trabalhar com a verdade. A advogada ainda disse que Matheus, após o crime, ficou muito nervoso e não soube como agir e por isso fugiu. Contou que nem ela e nem a família sabia sobre o seu paradeiro. Porém, a alegação da defesa que o Matheus teria agido sob surto psicótico não convenceu os policiais que investigavam o caso. Segundo os agentes, após a divulgação do crime, várias testemunhas afirmaram já terem sofrido violência por parte dele. Primeiramente, a chefe da investigação disse que o jovem tem um perfil machista e possessivo. Ela afirmou que ele tem um perfil misógino que desqualifica a figura da mulher na sociedade. Então, a estratégia da defesa de que em primeiro momento ele estava em surto não os convenceu. Além disso, durante as investigações, uma ex-namorada do Matheus se apresentou, contando tudo o que passou quando era namorada do estudante. A jovem, que não quis se identificar, disse que inicialmente ele parecia um rapaz tranquilo, mas que com o passar do tempo ele ficou possessivo e violento, chegando a agredi-la. Ela disse que não acredita na história de transtorno mental, já que durante o relacionamento ela nunca o viu fazendo nenhum tipo de tratamento. A ex-namorada quer que Matheus seja reconhecido pelo que ele é de verdade, um homem violento, um monstro. Ela disse que a alegação de esquizofrenia é apenas uma estratégia da defesa para que ele não seja preso e julgado. Alguns dias após o crime, foi realizado um protesto pedindo por justiça e pelo fim da violência contra a mulher. Durante uma caminhada pela Orla de Camburi, muitos manifestantes seguravam balões brancos que simbolizavam um pedido de paz e usavam camisetas com uma foto em homenagem a Ana Carolina. Um mês após o caso, a família de Carol disse que desde o crime tudo tem sido um pesadelo. Muitos não conseguiram voltar a trabalhar e vivem à base de remédios. Eles disseram que o Matheus não tirou apenas a vida de Ana, mas um pedacinho de todos os familiares. É uma dor que a gente sabe que vai ter que conviver para o resto das nossas vidas, disse a irmã de Ana. Matheus se tornou réu no processo, já que a justiça determinou que ele vá à júri popular respondendo pelo feminicídio de Ana Carolina. A denúncia do Ministério Público diz que o crime foi motivado por ciúme, infundado e abjeto, já que o Matheus pensou que a namorada estaria o traindo e decidiu seifar a sua vida. A denúncia destaca que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a jovem foi surpreendida no interior de sua casa, restando apenas gritar e implorar por socorro sem êxito, enquanto o Matheus com superioridade de força desferia golpes contra ela. Além de responder por feminicídio, eles ainda requerem que ele pague uma indenização por danos materiais e morais aos familiares de Carol. Matheus assumiu a autoria do crime e continuará preso até o julgamento que ainda não foi marcado. O enterro de Ana Carolina aconteceu no cemitério municipal de Viana e foi marcado por muita comoção e revolta. A mãe de consideração que criava Ana e a sua irmã fez um desabafo durante o sepultamento. Nós precisamos de justiça pela Ana por todas as moças, moças frágeis, delicadas e dóceis, disse ela muito emocionada. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Ana Carolina Rocha Kurt foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E não esquece também de me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.